Olá, tudo bem com você? Esse vídeo é para explicar um pouquinho sobre a nossa teleconsulta. Se você ainda não me conhece, você não é meu paciente, eu sou a doutora Ana Carla Neri, sou médico oftalmologista, especialista em plástico ocular, me formei em 2001 pela Universidade Federal de Goiás. Então eu quero que aqui durante a nossa consulta você se sinta confortável, tranquilo para colocar todas as suas dúvidas. Em alguns momentos pode ser que eu abaixe a minha cabeça para fazer alguma anotação, se você precisar de uma receita eu posso fazer a receita digital e pode ser que em algum momento essa nossa teleconsulta se transforme em uma consulta presencial. Pode ser que eu precise que você venha até o consultório para fazer outras avaliações mais detalhadas. E qualquer dúvida eu estou aqui à sua disposição.